Fala rapaziada, beleza? Tudo certo, tranquilo? Hoje eu quero mostrar pra vocês uma sacada muito legal que faz parte da masterização, né? Quando a gente tem que reconstituir um áudio, ok? Que foi captada em situações precárias, certo? Em condições precárias. E é muito legal a gente saber disso porque isso salva a nossa vida e muito, beleza? Mas antes de mais nada, você que não é inscrito no canal aqui já se inscreva no canal, deixa teu like, teu comentário, compartilha esse vídeo com seus amigos pra que a gente possa alcançar o maior número de pessoas, ok? Beleza? Eu quero dizer pra vocês que tem o nosso curso, né? O link está aqui na descrição, o Mixando no Cubase, hoje o melhor curso de mixagem no Cubase da atualidade, só com ferramentas nativas do Cubase. Também tem o nosso Instagram, que está aparecendo aí na tela pra vocês, arroba Mixando no Cubase. Lá eu passo sacadas que eu não passo aqui no canal, beleza? Então é isso aí, vamos lá pra tela do computador, que é lá que tudo acontece! Muitas vezes aparecem trabalhos aqui no estúdio pra eu consertar trabalhos alheios, isso mesmo! Pra eu consertar trabalhos alheios, ok? E isso não acontece só pra mim não. Se você for falar, se você for falar com uma pessoa, um profissional que está há mais tempo no mercado, ele vai te contar N histórias que ele teve que consertar trabalhos alheios também. Por quê? Porque o profissional contratado não sabia o que estava fazendo. É isso que acontece. O profissional contratado não sabia o que estava fazendo. E aqui nesse exemplo que eu vou mostrar pra vocês agora, é nítido, é nítido que o profissional não sabia o que estava fazendo, porque tem um erro grave de estrutura de ganho aqui. Certo? Que provavelmente é um erro de estrutura de ganho que é nítido. Ok? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e saber até onde o nosso conhecimento pode ir, porque isso pode dar problemas. Eu aqui já tive que consertar áudio de uma pessoa gastar 150 mil no casamento, o profissional foi lá captar o áudio e o áudio entrou todo rachado. Aí se foi as imagens, se foi tudo. Isso dá problema. A pessoa pode responder por isso, a empresa pode responder por isso. Certo? Então, tem que tomar muito cuidado quando a gente assume certos compromissos. Certos compromissos. Ok? E a gente tem muito profissional bom no mercado. Certo? Muito profissional bom no mercado. Ok? Então, olha só. Aqui eu tenho um áudio de uma banda tocando ao vivo, que foi transmitido numa live ao vivo, né? O pessoal contratou um pessoal muito legal para fazer as filmagens, certo? Só que o áudio entrou rachando. Um erro de estrutura de ganho grave. Certo? Grave. Ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou largar aqui o áudio. Eu selecionei um pedaço aqui para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Olha só. Olha só. Dá para ver o que aconteceu aqui. Quando o batera toca a caixa, o ganho está tão estourado, né? Esse transiente da caixa que passa de 0 dB e clipa para dentro do OBS. É nítido isso. Clipa para dentro do OBS. Olha só. Quando o batera toca a caixa, isso extrapola o 0 dB e racha. Olha só. Isso é nítido. É nítido. Certo? Então o que acontece? O que eu fiz para reconstituir esse áudio, para começar o processo de construção? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Isso vai ficar audível, mas não bom. Isso não vai ficar bom. Já vou falar para você. E às vezes as bandas se preparam para um festival dessa magnitude e tal e querem ocupar essas imagens e aí aparece um áudio desses. E para fazer isso no estúdio é caro. É caro. E não fica bom. É caro. Tá? Então o processo para mim começou aonde? Começou aqui no Wave Lab. Certo? Começou aqui no Wave Lab. Ok? Eu não vou soltar o áudio aqui para vocês porque ele vai sair pipocado. Não é porque daí, por causa do Real Extremista da Lone, é outra parada. Eu posso até mostrar para vocês aqui. Ó. Ele vai entrar pipocado, enfim, vocês não vão entender. Ok? Mas o que eu usei para começar a tirar esse rachado da caixa? Eu usei um plugin da Sonox, que é o DeClicker. O DeClicker é um plugin muito fácil de usar. Eu não sei se tem esse plugin genérico. Eu uso o Wave Lab 8 ainda. Eu não ligo muito para esse lance de versão. 8 ainda ele veio já com esses plugins. Eu comprei o software, então ele já veio com esses plugins. Ok? Esses plugins da Sonox para reconstituir o áudio é sensacional. Sensacional. Certo? Então eu vou explicar para vocês aqui como é que funciona. Esse primeiro estágio aqui, o DePop, é para tirar aquele lance do Pop Filter, né? Fica aquele... Se a pessoa não usou o Pop Filter, então esse Knob aqui remove, ajuda a remover com mais transparência, então, esse Pop, né? O Pop diz que a pessoa não usou o filtro. Ok? Então aqui tem um Knob desliga e aqui o quanto você está usando do plugin. Aqui, esse estágio do meio foi o que eu usei para tirar esse rachado da caixa. Certo? Então eu mandei aqui em 95%. Lembrando, toda vez que a gente usa qualquer tipo de manipulação no áudio, a gente está perdendo. A gente está perdendo. Eu tive que usar 95,7% aqui, ó. 95, 95,7% eu tive que usar para tirar um pouco desse rachado da caixa, ok? E aqui, ó, o terceiro estágio é para você tirar as espirradas, esses agudos espirrados, né, do áudio. Então eu tenho um LR, eu não tenho muito o que fazer, né? Então eu estou lidando aí com o conhecimento que eu tenho, certo? Como eu falei para vocês, eu não vou colocar para tocar o áudio aqui, porque vai entrar todo pipocado, certo? Então eu usei esse plugin, esse plugin é sensacional. Então se você quiser pesquisar, eu não sei se tem esse plugin free, mas você pode pesquisar e ele é sensacional, sensacional para esse tipo de situação, ok? Beleza? Bom, já explicado aqui o plugin, então eu quero voltar aqui. O que acontece? Esse processo aqui é um processo delicado, delicado. Eu já falei para vocês que ele não vai ficar 100%, não, mas vai te ajudar, pode te ajudar dependendo do nível aí, como é que eu posso dizer para vocês? O nível que está o teu áudio, as condições que está a tua captação. Então eu vou colocar para tocar aqui o áudio primeiro. Esse é o áudio captado. Agora eu vou mostrar para vocês o áudio que eu já comecei a tratar. Olha aí. Lembrando, esse plugin da Sonox, que eu mostrei para vocês antes lá no EveLab, é um dos procedimentos. Tem vários procedimentos. Aqui dá para a gente notar que eu ainda tenho que mexer na frequência de 200 Hz para conseguir nivelar um pouco aquilo que está passando um pouco, certo? Mas já deu para remover bastante coisa. Bastante coisa. Olha só. E ainda, se você colocar o fone, você vai sentir ainda que ainda está rachando um pouco. Mas, é como eu falei, 100% não vai ficar. Não vai ficar. Porque é a fonte. É a fonte. Se a fonte não vier bem, tchau. Aí você vai pensar, ah, mas dá para usar o Spectrum Liars para separar isso e isso aqui. Nós estamos trabalhando com vazamento. O que você mexer em um canal vai influenciar no outro. É embaçado isso. É embaçado. Por exemplo, ah, eu tiro a batera. Eu tiro a batera. Eu mexi na batera, eu tenho vazamento nos outros microfones da batera. Entendeu? É bem embaçado. E aí vai dar diferença gigante no áudio. Gigante. Essas captações ao vivo tem que tomar cuidado. Mas, a gente pode sim deixar isso audível, né? Para pelo menos a pessoa poder ocupar o material. Olha só. Esse é o áudio que eu estou tratando e esse é o áudio original. Claro, né? Esse áudio de baixo aqui que eu estou tratando já tem mais processos. Mas, o processo inicial para remover esse lance de rachado é esse plugin aqui, ó. De clicker. De clicker. Tá? Da Sonox. Pode pesquisar aí. Esse plugin é sensacional. Sensacional. Já tem uma segunda versão dele que também é bem massa. Tá? E vocês podem estar usando no trabalho de vocês. Beleza? Tranquilo? Então, tá rapaziada? Esse foi o tutorial de hoje. Certo? Espero que esse tutorial ajude você de alguma forma. Ok? E não esquecendo que tem o nosso Instagram. Arroba Mixando no Cubase. Que está aparecendo aí na tela para vocês. Certo? Aí na tela para vocês. Arroba Mixando no Cubase. Lá eu passo sacadas que eu não passo aqui no canal. E tem o nosso curso que o link está na descrição. Beleza? Então é isso aí. Um forte abraço para todo mundo. A gente se vê na sequência. Valeu!